E aí pessoal, tranquilo? Hoje vamos de HQ, Batman e a piada mortal Bom pessoal, antes de mais nada, peço a todos vocês que inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo Compartilhem esse vídeo nas redes sociais, isso ajuda muito a divulgar o meu conteúdo, ok? Bom, aqui você tem um HQ, HQ Batman, a piada mortal, é uma HQ pequena, daqui a pouco vou comentar um pouco sobre isso E essa aqui foi a minha segunda experiência com HQs, eu li primeiro Do Inferno, vou deixar o link acima Diga esse passagem Do Inferno também, foi escrita por Alan Moore, e essa aqui, bem pequena em relação a outra Só que ela é muito boa também O Alan Moore é conhecido como o monstro das HQs Eu não tenho muito hábito de ler HQ, mas vira e mexe, alguém solta algum vídeo sobre HQs No Youtube eu sempre assisto, e o pessoal meio que unânime comenta que o Alan Moore realmente é um mestre É um, enfim, fodástico aí das HQs E eu realmente começo a desconfiar disso Ele tem uma legião de fãs, e eu vou entrando cada vez mais para essa legião Aqui você encontra a história do Coringa, portanto você pode esperar uma HQ que se passa no presente Mas também se passa no passado E o destaque é que quando se passa no passado, vou mostrar para vocês Ela fica preta e branca Então por exemplo, aqui tem uma cena Deixa eu tirar o plástico aqui Aqui tem uma cena colorida, é o presente E aqui no passado, ela fica praticamente preta e branca Com alguns detalhes, que o pessoal explica isso no início da HQ Alguns detalhes de outra cor Essa HQ definitivamente é uma HQ adulta Ela não vai trazer temas simples, não tem nada disso Você vai encontrar aqui uma exploração forte da mente humana Uma exploração forte do sadismo Você encontra aqui pessimismo Você encontra as consequências do fracasso E também muita violência O Coringa, ele foi muito bem retratado aqui nessa HQ E eu como fã de vilões que sou, gostei bastante dela Agora eu vou mostrar algumas coisas para você Está aqui a capa A capa da parte de trás É uma HQ de capa dura Capa dura E você abre ela aqui Ela é bem legal Os desenhos dela são bem legais, bem feitos Eu não entendo muito de HQ Eu não manjo muito Mas não precisa ser entendedor para ver Que a HQ é muito bem desenhada E aqui no início você tem uma introdução Logo depois começa a HQ Tem as cenas em preto e branco que eu mencionei para vocês Ela é bem pequena Ela tem um pouco mais de 80 páginas Mas na verdade ela termina na página 53 O final da história é de 53 Depois você tem um pós-fácil Está aqui Aí você tem uma breve história Uma história bem curtinha Mas que é bem legal também Você encontra ícones reais nessa pequena história Assim como vilões clássicos do Batman Como o Coringa E também como o Pinguim Enfim, é bem legal E aqui tem alguns esboços Depois tem a primeira história No Batman Está aqui a reprodução da capa do Batman 1 Então você tem aqui uma história do Batman vs Coringa Uma HQ antiga Ok? Depois disso Só mais alguns comentários acerca dos produtores da HQ E do editor, do roteirista Essas coisas E a HQ se encerra Ok? Pessoal, uma HQ muito legal Recomendo que vocês leiam Gostei bastante Cada vez mais eu me introduzo nesse mundo das HQs E espero que vocês gostem da resenha E aproveitem bem a HQ Vou ficando por aqui Um abraço, até mais Fui! Agora eu vou mostrar algumas coisas pra você Tá? Daqui a... É uma... HP não